Se um dia um anjo declarou que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer, ó Deus, cheia de graça Cheia de graça, ó Deus, agraciada Se a palavra ensinou juntos Se a palavra ensinou juntos Que todos hão de concordar, acompanhamos Que todos hão de concordar E as gerações te proclamaram E as gerações te proclamaram Agora eu também Agora eu também Tirei Tu és bendita Tu és bendita Mãe Tu és bendita Tu és bendita Vem aventurar Eu quero ouvir agora surgir um grande sinal É bendita A lua de baixo dos seus bairros A lua de baixo dos seus bairros E na cabeça uma coroa E na cabeça uma coroa Não há como se comparar Não há como se comparar Perfeito é quem te criou Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou, mãe Se o Criador te coroou Te coroou, mãe Te coroou, mãe Te coroou, mãe Nossa rainha Eu não ouvi ainda Só você Te coroou, mãe Te coroou, mãe Mais uma vez juntos Te coramos, mãe É verdade Mãe, protetora e rainha de todo cristão Te coramos, mãe Nossa Senhora